Música Salve galera, tô com o Classe Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano, a gente tá gravando aí ó, vários vídeos nessa conta do zero aí, tá bem legal, certo? Hoje a gente concluiu ali as missões no assentamento e pediu agora para estar indo lá no porto, beleza? Vou estar utilizando aqui o recurso até aqui, tá? Então a gente vai lá agora fazer a limpeza lá no esgoto e provavelmente a gente vai pegar o amianto, tá galera? Então para você que está iniciando aí, essa série é exclusiva para você, mesmo sendo uma série P2W, né galera? No qual eu já tenho VIP, já tenho várias armas aí também, o conteúdo ele continua sendo o mesmo no mapa, né galera? Beleza? Eu vou passar para vocês o formico econômico, vou mostrar aí como que é a evolução dos setores E o que precisa e aonde precisa estar indo para estar pegando esses recursos aí, tá? Então vamos entrar aqui no esgoto aqui porque é a primeira vez que a gente entra aqui neste local, se eu não me engano Encontra a entrada para o esgoto, tá? Vamos ver se a gente vai precisar aí, trancada Se a gente vai precisar do gerador ou se eles vão liberar aqui já para a gente, né galera? Então quando a gente entra aqui, ó, tá? Novo projeto disponível, encontra a entrada para o esgoto Vamos ver se ele vai pedir essa portinha aqui, já abrimos, ó, já temos acesso Vamos abrir isso aqui também, já temos acesso ao depósito, tá? Se precisar de um gerador, ferrou, tá galera? Aqui as entregas, tá? Caraca, já tem bastante entregas que a gente está fazendo, hein galera? Beleza É, preciso de um gerador para bombear a água, tá? Então realmente vai precisar, encontre um gerador, tá? Ah, eles dão um gerador agora... Ah, não acredito galera, esse aqui é pôter, tá? Caraca, essa porta abre também, nossa, que inovação, tá galera? Até tem um navio, esse negócio eu não tinha reparado não, por causa de a gente não ir para cá Caraca, eu não acredito galera Quando eu ver o encontro e o gerador... Ah, não acredito Que os caras... Mano, legal, 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 tá? O esgoto, ele já é liberado, então aí, ó, por isso que é bom eu ter atualizado esta série, tá vendo? Desse até o esgoto, antes você tinha que produzir um esgoto para um gerador, quer dizer, para poder estar liberando aqui a parte do esgoto, tá? Agora não galera, você vem ali, ele já tem já o... um gerador pronto para você Pera aí que a... tem uma luz branca aqui, pera aí que o sol está batendo bem aqui, pera aí Prontinho galera, agora eu acho que foi, tá? Ah, vamos ver, vamos continuar aqui, tá? Beleza? Sem hora que eu não caia ali É, vamos lá, encontre o amianto, aqui quando a gente entrar, ó, já se agacha, só que não precisou É, vamos continuar com esse facão aqui, ó, beleza? Eu acho que as salas vão estar bloqueadas, tá? Vamos ver se as salas vão estar bloqueadas É a primeira invasão do esgoto isso aqui, tá? Ver se vai estar liberada todas as salas para a gente poder estar entrando Ó, esses primeiros aqui não tem muito o que fazer não, tá galera? A gente tem que matar eles aqui, tá? Desse jeito assim Beleza? Ver se as portas vão estar trancadas ou se a gente consegue ter acesso a elas, né? Já era aqui Ó, corre e se agacha Tá vendo? Por conta do tritão aqui, deixa eu colocar essa arma Essa daqui, a gente dá um golpe certeiro nele, galera, ó, vem bem aqui pro cantinho, ó Troca pra Glock, ainda acertou a gente, hein? Tá, não tem problema não, deixa eu usar o kit aqui, ó Agacha Ah, a gente tem acesso ao local aqui, assim, ó Pronto, deixa eu matar na Glock mesmo Tá, beleza? Agora vamos pegar aqui e colocar o facão Tá? Pegar os circuitos aqui, esses primeiros etapas aqui é chatinho, tá? Ó, desativamos, beleza? Então vamos pegar essa daqui, pronto, ó Pra cá, aquela primeira escada, ele tava bloqueada, né? Vamos ver se a gente vai ter acesso a alguma escada, né, galera? Ó, agacha, tá? Fazer eliminação desse Vamos matar os outros aqui, beleza? Aí, garoto Ixi, tem um evento que tá acabando aí, hein? Tá? Aí, perfeito, muito bom, tá? Vou colocar esse aqui agora Será que é o Osment Mets? Caraca, tô um tempão gravando aqui Ah, colecionador, eu peguei mais um pôster aqui, tá, galera? Antes de mim, isso aí Tem três horas ainda pra ver se eu pegar essa Katana Vamos passar por aqui Tira muita vida isso aqui, ó Tá? Beleza, conseguimos passar É, deixa eu colocar essa Glockzera aqui pra tá resistindo com esse facão Pegar esse baú aqui, tá, galera? Vamos recolher, porque eu não sei se o O Sgota, ele vai resetar Vamos aproveitar e pegar logo todos esses baús aqui, beleza? Pronto, já fiz base aqui Vamos pegar esse aqui agora Boa, perfeito Vidro, tá vendo? Agacha, galera Não tem baú, então a gente não precisa tá fazendo A eliminação desses zumbis aqui, tá? Essa bomba aqui é pra consertar Pra tirar essa água aí do chão Beleza, deixa eu ver esse aqui Pronto, encheu Vou passar e já se agacha, tá? Se agacha Beleza, muito bom Mata na Glockzera mesmo, galera? Tô ficando sem arma aqui Eu ainda tô trazendo mais armas, tá? Agora corre, se agacha Ai, peço pequenininho aqui de novo Vamos matar na Glockzera mesmo Vamos na base do facão Dá um tiro de Glockzera Mano, a demora do caramba que eles fizeram aqui Tá, galera? Na troca de armas, né? Olha aí, o tanto de coisas interessantes aí Pra gente poder tá pegando ele nisso, né? Eu só não sei se vai ter alguma escada Liberada pra... As partes aqui Pra gente poder tá pegando o baú Até tá, ó Então já aproveita E pega esses baús aqui, tá, galera? Vocês viram o tanto de itens ali, ó? Tá? Pode ser que... Vamos ver se o... O Sculptor vai resetar, né? Se vai conseguir limpar ele de novo Seria interessante se fosse... Ha, ha! Foi interessante Ou se ele pelo menos libera A escada depois, né? Ó Então aqui também tem mais itens Morreu Tá? Fazer liminação Isso daqui, ó O paquãozinho já foi de base Né, galera? Pronto Pé, caramba, ficou Tempo de vida Deixa eu dar um soco Né, galera? Tomei um soco Pronto Acabou a arma aí, ó Então vamos pegar aqui Esse aqui agora Eu ainda não peguei um auto-cura Só pra fortalecer a causa É uma maravilha, tá, galera? Pra poder tá fazendo aí Tá? Vou pegar no outro aqui Nenhuma escada liberada Eu acho que Fazer a primeira vez aqui Do... Que não tem... Toma Boa noite Youtube Google Vou assistir a live Amanhã KKK Já era Opa A capacidade da Globo aqui mesmo Tá, quebra? Vou fazer o Titi aqui Já era Pronto Terminação, tá? Vamos seguir adiante Parece que só aquela salinha ali mesmo Que vai ter o amianto, tá? Ó E ainda tem um beguizinho aí Do amianto, tá, quebra? Nossa Eu tinha esquecido Esse pequenininho Pra poder pegar mais Tá? Eu vou até fazer ele aqui Galera Não Como a gente tá fazendo missão aqui Eu não vou fazer ele não É só pegar ele e colar pasta, né? Até ele parar de fim Tá, galera? Você consegue pegar um monte de amianto aí, tá? Beleza? Vamos lá Ó, então encontramos essa sala aqui O Berserker Não dá pra fazer o Altric O Altric É... O Altric nele, tá, galera? Vamos aguardar eles aqui, ó Beleza? É pior que eu tô sem arma aqui Pra fazer o Altric, galera Tem que esperar ele pular Mas eu mostro aqui na arma mesmo, tá? Espera ele pular Pulou Aí você ataca, tá? Beleza Esconde, ó Ele pulou É, é, é O Berserker Ó, tem que esperar Tá? O Berserker pulou, galera Aí você consegue tá fazendo o Altric aí, ó Tá? Cara, eu vou deixar a arma quebrar, velho Deixa eu deixar a arma quebrar, tá, galera? Beleza? Vai ser que a gente mata ele aqui É, na base É, isso aqui dá pra fazer o Altric, ó Pronto Já era Fizemos a limpeza do esgoto aí Toda Agora vamos pegar a nossa recompensa aqui, galera Aí, garoto Sucesso Volte até o assentamento Vamos lá agora no assentamento, hein, galera Partiu Acabe de construir a garagem Caraca, hein, galera Será que eu tenho material aqui? É, são os amiantos Deixa eu tirar um print aqui, beleza? Ah, esse caderninho aqui serve pra gente poder tá evoluindo lá nas entregas, tá, galera? Ó, acabei nem vendo que eu tinha pego ele aqui, ó Tá? Eu vou guardar essas coisas aqui Deixa eu tirar um print E vamos lá pegar as coisas pra gente poder tá fazendo na garagem Agora sim, já busquei todos os itens aí, tá, galera? Engrenagem, você consegue aí no Bunker Alpha É, nas missões a gente consegue aí, tá? Essas missões aí que vem da temporada Lá na caixa amarela e vermelha tem chance de vim, tá, galera? É, vamos ver aonde mais aí, né? Lá no Bunker Bravo, no evento Também tem chance, vem bastante ainda no evento, né? Entre vários outros locais aí, beleza? Nas entregas e tudo mais, tá? É, chave inglesa também, beleza? Os outros recursos aqui a gente consegue Ah, na própria expedição aqui a gente já consegue, né? Ou reciclando, é, itens lá na recicladora Você consegue tá fazendo isso aqui Ou produzindo na sua própria forno de função Vamos adicionar todos aqui, galera Ficou faltando pedra, mano Sério? Caraca Deixa eu dar uma olhadinha aqui E pra mim eu tinha bloco de pedra, tá, galera? É, caraca, hein, mano? Aí é osso, hein? Deixa eu quebrar uma sala aqui, galera Deixa eu quebrar essa daqui, ó Beleza? Quebra aí Prontinho, aí eu pego a pedra aí Tá vendo, ó? Três blocos de pedras aí Acaba de construir a garagem, tá? Vou adicionar aqui de novo E finalization Sensação do momento, tá, galera? É, concluímos a missão Pera aí agora, deixa eu ver os materiais Pra eu te construir a sala Prontinho, galera Até tirei uns itens aqui das mensagens aqui, ó É, deixa eu... Vamos colocar isso aqui de novo Tá? É, produzir outra sala Vamos colocar ela aqui, ó Tá? Vale lembrar que tem um farm aí Infinito, tá, galera? Beleza? Pra você não estar gastando Os materiais aí, tá? Entrando no grupo aí Pede o link, tá, ok? Eu vou colocar Isso aqui tudo Vamos ver se vai dar, galera Agora vai ficar faltando A porta, né? Vamos colocar aqui uma porta Beleza? É, construa a função Vamos ver se eu tenho aqui o material É, controladora Vai ficar faltando Falta do tábua, tá? É, deixa eu pegar aqui, galera Vou colocar aqui a controladora, né, galera? Da função Deixar ela aqui, tá? Pera aí que tá falando pra gente pegar outra sala, tá? Eu tô moscando, né? Deixa eu ver Vamos colocar Vamos fazer mais uma Tá, agora que eu tô vendo ali Eu falo, xixi Cara, eu vou colocar a sala aqui Mas não tem problema não, tá? Vamos fazer isso daqui Vamos colocar mais uma parede aqui Tá, agora que eu vou quebrar tudo isso aqui Eu vou refazer esse Layout do assentamento, tá, galera? Colocar a porta aqui Vamos ver se agora vai, ó Agora concluiu Controla com É, instale uma bancada De função, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó Função Bancada de função Eu não vou ter o material Caraca, mano Deixa eu pegar aqui, galera É, galera Vai ficar faltando Aqui essa Bancada de função Vai ficar faltando Aqui as bancadas Eu vou deixar produzindo aqui E conforme eu for Eu for jogando aqui Eu vou gravando Sua tela E vou deixando aí pra vocês No final Tá bom? Beleza? Vou organizar também Esse setor aqui tudo Tá bom? Obrigadão pela sua presença Aqui no canal, galera Se você curtiu Não vai embora com o likezão, não Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, beleza? Ficou pronto aqui, tá? As oito vigas Eu quebrei ali As construções Que estavam aqui A outra sala Por isso que apareceu Construir outra sala Falei, rapaz Deixa eu quebrar Isso daqui Tá? E vamos fazer Outra sala aqui Colocar o chão Certo? Bonitinho Por isso que é bom Uma bancada De função Tá? Galera O que eu vou fazer Vou dar um autosave Aqui Tá? E vou instalar Essa bancada Aqui Pronto Agora vamos colocar Aí, galera A bancada Pode ser Fica sem espaço Um quadradinho Pequenininho desse Será? Pronto Estale Derreta Uma viga De ferro Tá, galera? Então vamos colocar Aqui, ó Tá? Então já tá aqui A gente vai precisar De carvão É... Eu vou lá pegar O carvão, tá? Vamos lá pegar O carvão Vamos lá na paz Pronto, galera Olha aí, tá? É... Fizemos já A viga Utilizou até moedas Aqui pra pular Beleza? E agora Pediu pra melhorar A minivan Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha Aqui no minivan Os materiais aí Ah, agora já é muito avançado Aqui Beleza? Esta parte aqui Já vai demorar um pouquinho Agora pra conseguir Né, galera? Beleza? Porque envolve Já é... Nossa Que vai precisar Desse material Ah, não Nossa Beleza, galera? Já produziu aqui, tá? Olha aí Beleza? Até utilizei moedas aqui Já peguei, tá? Pra poder tá fazendo Agora tá pedindo Pra melhorar A minivan, tá? É... Vamos lá então Pra minivan Já que a gente já fez A garagem aqui, ó Beleza? Olha aí os materiais Que são necessários Pra poder tá... Até que é fácil, hein? Deixa eu tirar um print aqui Eu vou voltar lá na base Lá, vou pegar esses recursos E já volto, tá? Tá fácil isso daqui, galera Deixa eu ver se eu tenho Mais alguma barra aqui dessa, tá? Ó, tem 35 Só tem uma dessa Deixa eu ver se eu... Vou lá na base lá Pegar os materiais Que tão faltando Beleza, galera? Eu tô com o material aqui Porém tá faltando isso daqui, galera Eu posso tá deixando produzir lá Ou vamos passar uma expedição aqui, ó A gente tem que ser 44 Vamos passar uma expedição aqui Pra gente poder É... Pegar o recurso aqui Grátis, né? Nessa expedição A gente vai ter que fazer expedição mesmo, né, galera? Então vamos fazer mais um aqui E vamos ver se a gente... Vamos pegar esse material dessa daqui Ou deixa produzindo lá, né? Porém faltava 20 minutos Eu gastei moedas ali pra acelerar Eu não quero ficar gastando moedas assim a tua, não, né, galera? Beleza? Vamos lá, então Só pra gente poder pegar isso daqui, ó Tá? É porque o assentamento aí, beleza? Vamos lá Ai, garoto O pozinho ali tá até isso, né, galera? O pozinho não Os esporos ali, né? Vamos lá Mais um Vai lá, Conor Você aguenta, meu irmão? Vai ver mais uma horda aí, hein, galera? Mais uma horda aí, ó Ele causa dano em todos, tá? Ó Um tiro ali, bacana Tá vendo que ele causa dano em todo mundo, mano? Beleza? Vamos lá Perfeito Coloca, John Condor Tá? Fortaleça Ó lá Tirou do Zequinha, moleque Vai lá, matou no tiro Tá vendo, galera? Matou na base do tiro Então conseguimos aí a nossa barra Agora vamos pegar aqui essas recompensas E vamos lá fazer a nossa evolução Beleza? Pronto, agora Vamos aqui na minivan, galera Preenchimento automático Subiu de nível Sucesso Experimente a minivan Em uma expedição Vamos ter que ir de novo, tá, galera? Deixa eu dar um autosave aqui Vamos lá Vamos experimentar mais uma vez aqui Mais uma expedição, tá? Beleza? 6, 7, 7, 7 Ó o que a gente tá passando Caraca, mano Eu acho que o vídeo tá extremamente longo Qualquer coisa eu divido ele em duas partes Na hora da edição Tá? Se eu for ver se o vídeo vai ficar muito longo Até uns 20 minutos aí Se 20 e poucos minutos Fica da hora a gameplay, né? Fora isso Daí já fica muito Né, galera? Fica muito extenso Qualquer coisa Se eu dividir o vídeo em dois Você já sabe o motivo, tá, galera? Beleza? Vamos lá Aí, cara A expedição a gente passa tranquileza Aqui, ó Tá, galera? Beleza? A Raquel ali, ó Vamos estar utilizando ela A habilidade especial da Raquel Tá? Vamos dar esse parque flechas Tá? Vamos lá Torreta Espera aí Vamos esperar esse daqui, ó Agora sim Utiliza aí Beleza? Coloca a torreta Flecha da Raquel Aí, cara Só ficou faltando esses bonitinhos mancos Aqui, hein, galera? Vai lá Flecha da Raquel Raquel Já era Muito fácil Essas expedições aqui No início No início Depois isso daqui, galera Fica uma tristeza Beleza? Vamos lá, então Acho que a gente já fez aqui todas É, vá até a casa mata alfa Montagem, tá? Ó, completamos isso daqui, galera Beleza? E agora Essa parte aí, ó Conseguimos pegar a skin Garota A skin aí, mano Essa skin, ela é muito boa, tá? Ó, então liberamos mais Nossa, um monte de itens aqui, ó Vai até a casa mata, tá? Redes de engenharia Tem mais coisas pra gente poder estar fazendo aqui Tá, galera? Beleza? Por isso aqui eu vou deixar Para o próximo vídeo Beleza? Espero que você tenha curtido aí É, se tá chegando no canal Através deste vídeo aí, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo aí Marca as notificações também Pra você não perder Nenhuma novidade, hein, ó Caminho do sobrevivente aí É, praticamente tudo completo Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui Valeu Sucesso Tchau